Esse crime ocorreu em janeiro deste ano, aqui em Piracanjuba, e na oportunidade, o idoso havia sacado todo o seu dinheiro da aposentadoria e ido até um bar. Chegando no local, o criminoso percebeu aquela grande quantia de dinheiro, e quando a vítima saiu daquele bar, ela foi seguida de perto pelo autor. Quando a vítima chegava em sua residência, ela foi abordada pelo criminoso, teve seus braços e pernas amarrados, e passou a ser espancado até a morte. O criminoso usou capacetes, socos, pontapés, além de um cabo de vaçouro. Após ver que a vítima estava morta, ele subtraiu todo o seu dinheiro e foi embora. Após cerca de três meses de investigação, os policiais conseguiram identificar esse indivíduo e pedir a sua prisão temporária. Esse indivíduo já possui passagem por um crime de trafo de drogas e, se condenado pelo latrocínio, poderá pegar de 20 a 30 anos de prisão.